Olá amigos do canal, na mirra do futebol, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Jornais estrangeiros repercutiram a derrota do Brasil na Copa do Mundo para Camarões. Nos acréscimos do segundo tempo, reservas da seleção brasileira perderam para Camarões, mas garantiram a vaga na primeira colocação do Grupo G e vai encarar a Coreia do Sul nas oitavas de final, que derrotou Portugal nesta sexta-feira. Mas o jogo do Brasil foi muito fraco, Daniel Alves não julgou nada. Não só ele, tem muita gente ali. Gabriel Jesus não fez nada, a seleção brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo, derrotado por Camarões, o gol nos acréscimos. Aqui jornais repercutiram a derrota do Brasil. O jornal Olé, depois de pressionar e perder chances, no primeiro tempo, a seleção tomou um gol de Aboubacar, nos acréscimos. Outra surpresa, Brasil perde para Camarões, escreve o diário esportivo da Argentina. The Guardian de Inglaterra, Aboubacar, surpreende Brasil, mas leões indomáveis caíram fora, destacou um dos principais jornais da Inglaterra, o El País do Uruguai. Africanos derrubam os invictos, mas a Canarinha avança em primeiro lugar. O principal jornal uruguaio destacou que apesar da derrota, Brasil garantiu a primeira colocação do grupo G. Agora, o Bild da Alemanha diz que no Brasil só os brincos de Neymar brilham, provocou o diário alemão. Tá feio o Neymar. E parece que nem nas oitavas vai jogar. L'Equipe da França, vamos ver o que o L'Equipe falou. É a vez do Brasil cair. L'Equipe pontuou que o Brasil foi a última vítima das zebras no Mundial, o Mundial das Zebras. Assim como foi a própria França, também com as reservas na Tunísia. Lembrando que Espanha perdeu para o Japão, Alemanha perdeu também para o Japão, teve várias zebras. O mundo desportivo da Espanha, Brasil cai antes ao Camarões, que vale para terminar líder. Brasil cai de frente a Camarões, mas é o suficiente para terminar líder. Escreveu o portal espanhol Mundo Desportivo. Mas vamos lá, segunda-feira às 16 horas, vamos lá pegar a coraia e, se Deus quiser, vitória. Um abraço a todos, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos.